Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de canal, e nesse vídeo estou dizendo pra vocês, Minecraft Mas, a lava sobe a cada segundo, então chega na sensação e bora pro vídeo A lava já tá aqui na água, pelo que eu tô ouvindo Então vamos começar a abrir porque tá perto a lava, bem perto Olha lá, olha lá, ela tá ali, ela tá ali, meu irmão Tem que fazer rápidas coisas Beleza, antes da lava, chegaram em mim Ih, fiz duas crushes, teve acabas de madeira Ovelhinha, adeus Não tem que fazer beiraba das coisas aqui Aí, pedra, 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 pedra Beleza, achei pedra Licença ou a vaquinha Pegando pedra Duas horas depois Gente, ela tá consumindo o oceano aqui Ela tá ali Ela tá ali Pega mais pedra, pega pedra, pedra Pega pedra, tem que pegar pedra Boa, peguei um monte de pedrinha Agora eu vou fazer as minhas fenômenas básicas do Minecraft Pronto Fiz tudo o que eu tenho que fazer Agora Ovelha Seguindo, quero falar contigo um pouquinho Não quero contigo Adeus Que travado Por que é tão travado assim? Na verdade Deixa eu dar um kill arroba aí que daí já destrói os blocos do Minecraft Pronto, destruí todos os blocos Aí, agora ficou mais Acho que eu fiz uma coisa errada Eu acho que sim Uhum Sim Acho que eu fiz uma coisa errada Sim Com certeza O que eu fui Quer dizer O que eu fiz Quando eu dei Para que o arroba aí Matou todos os mobs Né? Então O que faz A lava subir Não é simplesmente Magia Era simplesmente Um mob Que é esse Que eu matei junto Ou seja A lava parou de subir Então eu venci Que barulho foi esse Que barulho foi esse Que barulho foi esse Que barulho foi esse Ué O que tá acontecendo A lava tá subindo de novo Não 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 é possível Que a lava tá subindo de novo Como é que a lava tá subindo Eu vou pegar um monte de bloco de terra Onde o bloco eu tenho Onde o bloco eu tenho 61 pequenos A lava tá subindo Só deixa eu ter certeza Mesmo É Tá subindo mesmo Vou tentar aqui Pegar umas Teras Eu preciso de terra Vou ficar observando Se daí subir lentamente Demis Ah Tá Ah Eita Pega, aquele folgado aí me deu um tiro de três dentes no arreia Não, 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 ele vai matar, vai matar Batei, dropou direito, boa, demorou, ele demorou pra mim acertar Caraca, mirei no chão, veio pra cá, que incrível E aí eu vendei a beleza, deixa eu estar na minha mira Matei, eu viria com um tiro, e aí meu brate, tudo bem? O que você tem aí pra me vender? Hum, inutilidades Porra Mão, mão, mão Comecei uma, eita, eita, eita Comecei uma guerra de liama Tô torcendo pra Brant Round 1 Fight Finish him Fatality Esse afogado é um pamonho Meu Deus do céu, e mais uma vez não vai ter mais oceano Nada Deixa eu, já vim aqui né, pra me preparar né Peixinho tu vai morrer, caramba, tá demorando hein Eita Eita Pegar Agora sim Se for eu ser E as árvores tudo pegando como Minha irmã Agora sim Agora sim o caos começa Agora sim o caos começa Subiu Subiu Acho que sim Eu acho que sim Se for eu ser Amor Madrinha Jambobrinha Vai Rasa Muitos Ovelha morreu daqui Ah Pera aí, eu achei o... Osso? Cadê o osso que eu peguei? Não, doguinho Não vai pra derrubar Doguinho lento Maravilhoso Pera, o doguinho vai morrer Não, doguinho Tô nem aí Vai pra lá, doguinho Pera, o doguinho vai morrer Perdão Isso, está me preocupando demais Ei Pera aí Doguinho Doguinho Eu escutei alguém morrendo Eu escutei ele morrendo Doguinho 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 Não, ele morreu Não Não, você era um amigo para mim, Doninho, você era um amigo. Eita, pega, tá subindo. Desculpa, porquinho. E se eu ir? Não, aqui tá bom, aqui tá bom. E se eu ir, Aninho? Não, ele é mais pequeno do que aqui. Será que aquela árvore tá viva, né? QUÊ? COMO? Como que aquilo é possível? Eita, melhor ele ficar aqui. Não, não, eu só quero entender aqui como aquela árvore não tá pegando fogo. Sei lá, acho que se subir agora a lava, destruir, não, mas eu quero entender como que ela não tá pegando fogo. É a árvore sagrada, única explicação. É a árvore sagrada. Única explicação. Única explicação. For. You. O inglês é fino ou fina, mano? Eu só quero ver aquela árvore. É árvore. É isso aí, essa é a árvore sagrada. A árvore sagrada, nesse vídeo. Ela existe. Não é assim. Caraca, tem uns e outros. Mais ovelhas? Ao invés de eu estar reproduzindo elas, eu estou matando elas. É, mas nássia... e quebrou minha parte meu irmão cadê o porquinho não não virou bem não porque virou bem que melhor a minha aqui porque não é melhor eu me matou né deixa eu só ajeitar aqui deixa eu só ajeitar não droga eu joguei a minha estera na lava eu tinha pegado e rapaz já era sobe 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 e é isso será que a lava vai subir enquanto eu to dormindo é que eu vou a mimir dá pra fazer uma fogueira olha que legal vou a mimir e rapaz ela tá subindo não consegui sobreviver nesse mundo infestado pela lava bom pessoal esse foi o vídeo espero que tenham gostado se gostaram se inscreve no canal e atingiu para não ver nenhum vídeo e até mais valeu 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 valeu